Galera, chegamos no Chuaia, cara, só de sair do avião já dá pra ver que tá frio, hein? Zero graus. Agora vamos seguir. Seguir pra ver transporte agora, tá muito frio aqui. Uma aterrissagem complicada ali, no finalzinho, visibilidade zero ali, a galera que tava geral esperando pra ver ali as cordilheiras e tal, não deu pra ver nada. Tempo fechado, agora vamos ver. O pessoal pediu um Uber aqui, deu 2.120 pesos. Tem Uber aqui, vai ser que chegar aqui. Tá tranquilo. E é pertinho aqui, o aeroporto parece que são 7km, 5 a 7km. Então bem tranquilo, ó. Meu Uber aqui. Só aguardar, já tá marcando já o lugar pra eu esperar lá fora. Eu vou até marcar mais um 10 aqui, porque tá dizendo que vai... 10 minutos pra ele chegar aqui, tá um frio do caramba. Já deu pra ver na hora que saiu do avião ali, zero grau. Então eu vou aguardar aqui. Na hora que ele estiver chegando, eu retorno as imagens. Beleza? É engraçado que aqui tem uma aduana. Quando você chega aqui, você tem que passar quantas coisas dentro da aduana ali. Passar ali pela esteira. Eu até achei assim, ué. Eu sei que eu já tô na Argentina, né. Mas enfim. Cada lugar com sua regra. Vamos lá? De rio se vê na montanha. É a imagem que vemos na internet. Eu gravo vídeo para o YouTube. Tem um canal do YouTube? É. É a jornada Nômade, que fala sobre viajes, trabalhar online. Só online, não tem um serviço escravo de horas. Obrigada. Trabalho onde eu quero, me vou a qualquer lugar. O mesmo que eu, velho. Sim, como tu, né. Como você. E esse é o foco do meu canal. É. Só sobre viajes. Que lindo. E trabalho, né. Que lindo. Quem é aí? Livre. 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 E aqui, eu acho que eu vou, eu vou, eu vou a Buenos Aires e depois eu vou a Tailandia. Uma outra realidade. Um paraíso e outro mundo. Em outro ponto do mundo. Em outro ponto do mundo. Em outro ponto do mundo. E aí, pessoal. Pessoal, acabei de chegar aqui no rosto, né. Aqui o Los Cormoranes. E ó, já tá caindo neve, ó. Tá nevando. Olha que foda. Não sei se dá pra ver aí, ó. Mas tá nevando. Olha só o gelo nos carros. E... Aí que show. Tá a primeira impressão aqui do Ushuaia. E... Aí ó, neve nos carros. Neve total. Olha que show. Que da hora, hein. Ele falou que tem um mercadinho. Eu vou... Eu vou ver se ali... Tem que comprar umas coisas, né. Porque eu tô no rosto. A gente tem que comprar umas coisas pra fazer ali, né. Aí eu vou ver se é aqui. Se não for aqui... Eu vou descer ali. Aquele canto. Galera, eu paguei... Paguei 10 mil. No rosto. 10 mil pesos. Bem barato. Muito barato. Então... Vamos ver quanto dia eu vou ficar aqui. Não sei ainda. Acabei de chegar. Nem comprei passagem de volta. Aí vamos ver até... Até quando, né. Vai dar pra aproveitar bem aqui, ó. Chegou o mercadinho. Vamos comprar alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Olá, amigo. Fernandes? É, certo. Galera, deixa a registrada aí, ó. Nossa comprinha aqui. Deixa os preços. Preços. Cerveja. Vou levar um chuquinho aqui, ó. Chuquinho de maçã. 7,520 pesos. E aí E aí E aí E aí E aí e aí é isso aí galera acabei de comprar aqui no mercadinho as coisinhas aqui ó pertinho do rosto muito e aí é isso aí olha os carros aí galera tá o gelo e os carros tudo coberto de gelo caraca é muito louco né cara olha esse gelo puro cara eu só vi gelo um pouco no japão quando foi o japão 2010 que eu cheguei no inverno aí tinha gelo lá é e que ele quer dizer que chega né de gelo aí eu vi neve na verdade neve um pouquinho só eu fui fazer um show em toyohashi e aí tinha neve muito tempo 13 anos depois tô vendo a neve aqui agora deu uma paradinha tava nevando mais forte então é isso aí pessoal essa é em primeira essa é a primeira impressão aqui do chuaia cheguei aqui agora né ó o hostel ele é show de bola o estilo dele é maneiro para caramba bem a cara do chuaia mesmo não sei se dá para ver uma luz lá no finalzinho lá aquilo lá é um cruzeiro tem a saída dos cruzeiros aqui tá pertinho aqui ó deve tá um quilômetro no máximo não não dois quilômetros dá para ver os cruzeiros mas só amanhã em só amanhã que vai poder ver quando acordar eu vou dar uma saída aqui para gravar tudo para vocês beleza galera vou entrar aqui no rosto até dá uma filmada no rosto aqui para vocês verem como que é e tal ver como que é bem legal aqui ó é isso aí galera a gente tá aqui ó estamos aqui ó e eu tava em buenos ares olha só daqui para cá ó três horas e meia de vôo muito longe cara muito longe né ó saí do paraná curitiba curitiba limpa buenos ares aqui agora que há dois fogos e recepção muito boa atendimento que legal e agora eu vou sair aqui e vamos entrar pela outra porta que a porta principal do rosto que aqui a recepção mas atendeu muito bem ali me atendeu bem perguntei se tinha outra disponível né outras acomodações e não tem então provavelmente já vi que vou ficar aqui mais dias né não vou ficar aqui achei que fosse caro essa parte do rosto mas não não é então é isso aí vamos entrar E aí 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 E aí